O imortal perde mais uma e afunda na zona mortal. Tu quer frescar com o Grêmio? O coitado não ganha mais nada. Só tá levando pé e ajudando os outros a subir na tabela. E começa quente com essa falta de escarpa, Chicó. Se puada na trave, João. Olha essa jogada de Douglas Costa. Roubou a bola e partiu na velocidade 5 do Creu, na categoria. E mandou pra Diego Souza empurrar pra dentro. 1 a 0 o Grêmio. Parecia que o tricolor ia tirar a barriga da miséria. E quase fez o segundo, Chicó. Mas o Everton como um bode... Pois é, João. O time ganhando por 1 a 0. Pressionando pra fazer o segundo. E ainda consegue levar um fumo desse. Quando a fase é ruim, não tem jeito. E a Peia vai começar agora com esse pênalti. Como é que o infiniteto desse vai empurrar o Caba dentro da área, João? Sabendo que o diabo do vai vai chamar o juiz. E lá, e lá. Rafael Veiga foi pra bola e empata a fuleiragem. Chutou no meio? Tchash. E quando o Grêmio ainda não tinha nem suado os cabelos do sovaco, o Verdão vira o jogo. Rafael Veiga de novo, João. Eita, molesta dos cachorros doidos. A pereba do Grêmio tá mais inflamada que tumor de pobre. E tem jeito do imortal sair vivo desse jogo, João? Pois é. E isso foi só o primeiro tempo. O Parmeira volta quente. E já dá uma esquentada na luva de Breno. Olha ali, João. Que placa linda. Massa demais, Chicó. Saber que o nosso parceiro é patrocinador do Brasileirão. Pois é. E dá pra ganhar um dinheiro massa apostando em qualquer esporte. E fazendo o cadastro colocando o nosso código, você recebe o primeiro depósito em dobro. Melhor do que isso, só apostando deitado numa rede e tomando água de coco. Link na descrição. Eu podia até dizer que pedra fura e água bate, tanto é mole até que é peia. Mas a fase é tão ruim que mesmo fazendo um golaço não valeu de nada. Impedimento pra tristeza geral da torcida tricolor, que faz uma esculhambação danada no fim do jogo. Mas calma que ainda tem chibatada na bagaça, porque o porco não tem nada a ver com a desgraça dos outros. E faz 3x0 pra afundar de vez o imortal. Também essas agas só matando e dando pros porcos. Eita, e foram os porcos mesmo que devoraram. Agora teve uns esquentadinhos que quebraram a cabine do VAR. Teve briga também, hein, João? Ei, Laiá. Mas pelo menos respeitaram o distanciamento. Como diz aquela música, né? Eu não sei dizer o que quer dizer o que vou dizer. É... Pior do que a situação do Grêmio foi a do João Grilo. O pobre coitado ficou durante 3 dias pra morrer deitado numa cama e nem um copo d'água lhe mandaram. E pra cachorro era bife passado na manteiga. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da vitória do Palmeiras sobre o Universidade Católica pela Libertadores. Ficou sensacional! Clique aí! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Obrigado.